Fala aí galera, beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui, é, primeiramente, né, como eu já falei pra vocês aí, eu ia, uma hora ou outra, né, ia dar uma demorada pra gravar aí, é, eventualmente, né, eu faria isso mesmo, por quê? Porque, como tava chegando no final do ano, né, eu, é, tinha que fazer algumas coisas, né, e, e sei lá, eu, eventualmente, teria que dar uma paradinha mesmo, pra também dar uma descansadinha, né, mas beleza, bom, não sei se eu vou voltar, sim, a postar vídeo toda hora que eu fazia antes, tá, mas, eventualmente, eu vou, tá, eu não sei, na verdade, eu tô só falando assim, mas, pode ser que eu, eu, eu faça, né, não sei, enfim, Bom, vamos lá, vamos pro vídeo, e, é, isso aí, bom, primeiramente, né, um, feliz ano novo aí pra todo mundo, atrasado, né, mais atrasado que o, que o Barrichello aí pra vocês, é, maldade, né, beleza, é, feliz ano novo aí, tudo de bom, né, é, que, nesse ano aí, a gente consiga, Pra atingir aí os objetivos, né, que, é, que a gente sempre quis, né, digamos assim, e, que deixamos de fazer, né, ou cumprir, por seja lá qual motivo, é, no nosso, é, nosso ano passado, né, e, e, espero que a gente, né, novamente, consiga atingir o que a gente deseja, né, o que a gente procura, sendo que, o que faz, o que nos faz, né, é, ir pra frente, digamos assim, né, é, Os nossos objetivos, né, se a gente não tivesse objetivo, a gente não precisaria ir pra trás, pra frente, né, a gente ficaria estático, por que não, né, seria muito mais cômodo, mas, como a gente, é, 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 um ser humano, e não gostamos de ficar parado, pelo menos, não por muito tempo, né, vamos deixar claro aqui, pelo menos, não por muito tempo, né, é, a gente, eventualmente, volta a fazer aí, né, O que a gente gosta mais de fazer, né, que é, sempre tá fazendo alguma coisa, e, beleza, bom, faz milênios que eu não jogo o Seven Days to Die, é, como vocês sabem, aí, é, teve a venda inteira do, do, do ano novo, né, e, natal e ano novo, né, e, eu, eu acabei comprando alguns jogos, é, também, né, Dei uma juntada, esperei o ano inteiro, na verdade, só pra comprar alguns jogos, é, e um deles, eu acho que eu não vou poder fazer vídeo, é, que é o Metal Gear, né, é, porque, porque o vídeo, é, o jogo, vídeo não, né, o jogo tem vídeo pra caramba, e, tinha cenas, né, que eu dei uma lida lá no próprio, no próprio negocinho do jogo lá, que tinha cenas que você não pode mostrar, né, porque, porque dá direitos, é, autorais, né, Aí eu falei, ah, quer saber? Não queria fazer vídeo mesmo, né, mas, beleza, no tempo livre que eu tinha, né, é, eu dei uma descansada, né, e tal, eu dei uma jogada num jogo ou outro, também, é, pra, passar, né, a vontade, digamos assim, né, também de estar jogando algum jogo, é, a mais aí, né, e, beleza, né, aí, no final, aí, dei uma jogada, né, e tal, e, beleza, Já devo avisar, também, né, que no Space Engineers, teve update pra caramba no Space Engineers, teve muito update no Space Engineers, ah, vamos ver, teve update também em alguns vários outros jogos, também, é, e, beleza, né, no, 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 7D2D aqui, eu acho que, se eu não me engano, acho que é o único que não teve, né, também, como vocês sabem, né, os caras demoram pra caramba pra lançar um update, mas, ao mesmo tempo, eles querem lançar um update decente, né, Que é o mais importante, não adianta também, queria ficar adicionando 50 funcionalidades, sendo que 49 das 50 tá tudo bugada, né, então, é melhor dar um tempo mesmo e, e aguardar aí, né, é, o, é, arrumar, né, de fato, as coisas, né, e, beleza, eu vou fazer o seguinte, ah, bom, falando um pouco aqui do 7D2D, né, que afinal, esse aqui é o jogo, é, É, eu vou passar lá no trader, porque a gente com muita, a gente conseguiu muita, arma, né, muita coisa e tal, muita peça de arma, e, eu tô querendo vender essas coisas todas, né, porque a gente vai ganhar um pouco de dinheiro, né, vai capaz, vai conseguir comprando alguma coisa, alguma outra coisa, né, não sei o que, eu tenho a menor ideia, afinal, né, a última vez que eu joguei o 7D2D foi no dia 24, né, que foi, se eu não me engano, né, foi dia 24, que saiu, o, o, o último vídeo aqui do canal, teve alguma, teve algumas pessoas, né, que falaram, ô, e aí, Diego, onde é que você tá, o que que aconteceu, e, na verdade, né, não, não aconteceu, de fato, nada, né, tipo, nada mesmo, né, de comigo, nem nada, né, eu só, tava dando um, uma pausa, né, digamos assim, né, pra dar uma descansada e tal, é, tirar um pouco das, é, dos problemas, digamos assim, né, da, da cabeça, né, e, 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 afins, né, também dá aquele tempinho pra mim, dá uma relaxada, né, eu acredito que, 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 esse tempo, já, 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 já passou do normal, né, do limite, já, né, digamos assim, e, eu vou ver se eu consigo voltar, né, a fazer os vídeos aí, é, com frequência, né, pra vocês aí, tá, bom, dei a machadada na, na nossa moto ali, né, já perdeu metade da vida do negócio, beleza, é, e, cara, me desculpem, mas, eu, como eu já disse, não jogo o jogo pra mó tempão, esqueci algumas, coisas ou outras, né, mas, gente, só dando, só dando uma jogada aqui, que, eventualmente, a gente vai lembrando, né, por exemplo, eu não tenho a menor ideia do que eu tava fazendo no último vídeo, eu sei que a gente lutou contra uma horda, no dia 7, 14, 21, 28, né, se não me engano, essa aqui já é a horda após o, o dia, né, após a horda, né, então, na verdade, isso aqui seria um dia, é, de, é, de, de, de procurar, é, materiais, né, procurar itens aí, né, e sair na busca aí de coisa nova, né, cidades e afins aí, né, e, beleza, mas, nesse primeiro episódio aqui, digamos assim, nesse primeiro episódio depois aí, né, de 2017, é, vamos, é, vamos colocar assim, nosso primeiro episódio de 2017, é, eu vou querer ir lá no trader pra gente começar o ano, né, comprando algumas coisas aí, ou vendendo as coisas que a gente não, não, não usa, né, ou que nem vai usar, na verdade, né, mas, beleza, é, devo também citar que eu estou gravando esse vídeo, é, dia 12 de janeiro, eu acho que esse vídeo vai sair hoje, ou sexta-feira, dia 13, no máximo, né, não sei, mas, eu já vou ver, né, se eu, se eu gravo dois vídeos desse daqui seguidos, tá, portanto, se eu ficar moscando pra lá e pra cá, né, é, não saber o que eu estou fazendo, é, eu quero que vocês entendam, né, que, que, eventualmente, né, eu vou pegar o jeito aqui de novo da coisa, e, né, é, já vou estar aqui com algum objetivo traçado de fato, né, ahn, beleza, bom, eu sei que um dos objetivos que eu queria, né, é, pegar a comida, né, e eu não estou com, ahn, nada, né, pra pegar a comida, beleza, então a gente vai fazer isso aqui mesmo, na mão, né, no braço, aí, beleza, aí, eu sei que a gente precisava de comida, né, então, por que não, né, a gente deixa aqui só, e, já era, bom, também tiveram muitos comentários aí, né, falando que, é, quando eu estava, quando eu estava nesse tempo descansando aí, né, eu respondi todos, né, é, respondi todos, sim, mas teve bastante comentário falando que, em vídeos passados também, inclusive, bastante gente nova entrando aí também, é, falando que eu ajudei bastante, né, que, que, é, o canal, é, é excelente, né, e tal, dá bastante dica, dá, dá bastante, é, é, ajuda, né, é, com relação ao Seven Day to Die, e, e, entre outros jogos também, que, também, foi uma das coisas que foi em outros jogos também, é, primeiramente, só queria dizer, né, muito obrigado aí, por, por, por ter se juntado aí, né, é, por ter se inscrito aí também no canal, né, eu espero que você, é, goste bastante aí do canal, tá, Ah, como eu já falei, né, há muito tempo atrás, né, é, eu, pode ser que eu não, não, não grafe todo vídeo, todo santo dia também, né, que, que, é, eu também tenho algumas outras coisas pra fazer, né, e tal, ou seja, o vídeo acaba ficando, é, por mais que eu queira, né, que o vídeo, o, por mais que eu queira que o vídeo seja, é, o principal, digamos assim, né, é, e, ele não vai deixar vender, ok, vamos vender esses negócios aqui, então, é, por mais que eu queira que o vídeo seja o principal, né, ó o precinho descendo aqui, ó, eu queira que o vídeo seja principal, é, algumas vezes acaba não conseguindo ser principal, né, porque eu sempre tenho que fazer alguma coisa, tenho que deixar de fazer alguma coisa, né, e afins aí, né, Beleza, ó, se eu estiver vendendo algumas coisas aqui, não é pra vender, não me matem, hein, mas eu estou vendendo aqui só pra ganhar o barter mesmo, né, então, então, beleza, ó, 1.518, a gente não usa pra nada o gold nugget, se não me engano, é só pra vender mesmo, é, beleza, tá, vamos ver o que ele tem aqui pra vender, pra gente comprar no caso, né, é, a gente já tá no estoque, é, é a player vending machine, até agora não vendeu nada, né, Ah, mechanical parts, a gente pode eventualmente fazer isso, ah, pena, né, a gente, ah, até pode comprar aqui, mas vai ficar um pouquinho caro, né, então, nem ligo. Ó, heavy banded gloves, é, é, é bem forte, né, uma forja aleatória ali, deixa eu ver o que temos aqui, mini bike chassi, nativision goggles e mining helmet. Ah, vamos aqui em ammo and weapons, 9mm, nails, iron reinforced, blá blá blá, um monte de coisa aleatória aqui, duct tape aqui, ó, tem duct tape pra caramba, aqui a gente podia comprar todas, né, mas, eu acho que não há necessidade, né, isso daí são os schematic, eu não sei sobre isso aqui, ah, figure de steel walls, including explosion resistance, acho que isso daí é mais pra, mais pra online, né, não sei, com relação a batalhas de, de, de gente aí, né, de pvp, né, pvp. Mas beleza, ah, eu vou guardar essas armas todas, afinal a gente tá conseguindo vender aos poucos aqui, né, é, esses itens aqui, né, vamos ver se a gente vai conseguir vender essas coisas aqui, porque eu tô querendo me livrar, né, de alguns itens, e a gente vai eventualmente juntando dinheiro aí, pra comprar algumas outras coisas, né, 500 isso aqui, 300 isso aqui, isso aqui é 300 também. Chatinho, right, buddy. Ah, uh, tem um negócio aqui, e é isso daqui, é, tem um monte de nada. Tem uns corne aleatório aqui, acho que foi eu que plantei isso aí, né, ah, tá, onde que eu deixei a moto? Ah, tá aqui, ó. Beleza, bom, o que a gente pode fazer aqui agora? Como eu já vendi algumas coisas, a gente não foi, não explorou aqui pra baixo, ah, eventualmente eu vou querer vir aqui nessas drop chests, que eu passei o mouse aqui, né, que eu tava só virando a tela, eu acabei lembrando que a gente, ah, no último episódio, né, a gente juntou bastante item e colocou pra cá, e tava fazendo a transferência pra cá, né, pra nossa casa. Mas, beleza, eu acabei, ah, esquecendo desse detalhe. Mas, ok, sem problema. E, o que que é isso aqui? É um, uma chest ali, né. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um videozinho, ah, legalzinho aqui, de preferência, né, claro. Ah, deixa eu só guardar mais aquela pistola na, na, na caixa aqui, né. O que a gente vai fazer o seguinte, eu vou, querendo, a gente já tá aqui no trader, já pegou um dinheirinho, vamos ver o que que nos aguarda ainda, essa, acho que no trader já pegou um dinheirinho, vamos ver o que que nos aguarda ainda, essa chest aí. E, lembrando também, né, eu acho que ela está perto da água, ou seja, é, vai ser bem mais fácil pra gente tá encontrando ela, né. Eu vi um lixinho aleatório ali, bem mais fácil pra gente tá encontrando ela, né. Mas, beleza. Uma outra coisa que eu queria falar também, é que, estamos chegando, né, próximo ao dia, ao dia 30, né, e, é, opa, 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 volta, 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 volta. Ah, isso aqui é quebrando a lista da física, da física ali, hein. Uma outra coisa que eu queria dizer é que estamos chegando perto do dia 30 já, né, e eu acho que a gente já, tecnicamente, eu acho, né, que a gente tecnicamente já fez uma boa porção, né, do que tinha já feito aqui, é, 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 que tinha que, que tinha pra fazer, né, no, no Seven Days to Die. Neste save, né, o que eu estou querendo dizer com isso, opa, rodou, o que eu estou querendo dizer com isso, é, da gente eventualmente, né, eventualmente, começar um save novo. Ah, nossa, vai só que lá, tá, 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 tá. É que chega, é, chega uma hora que, é, a gente já tem arma, já tem tudo, né, já, tecnicamente, né, não tem aquela dificuldade toda de antes, né, porque, porque a gente já está tecnicamente overpowered, né, o que seria o overpowered? Você já tem tudo no jogo inteiro, já tem as melhores, não, não digo, não digo que as armas que nós temos aqui no momento são as melhores, né, mas, são extremamente potentes, né, é, aquela horda do dia 28, né, antes de começar o vídeo, eu dei uma, uma olhada no meu vídeo, né, é, no arquivo do vídeo, né, e, eu percebi que foi, foi, foi de boa, né, a horda. E olha que eu não, não usei muita munição, ou seja, eu consegui segurar, eu usei munição mesmo só pra usar, né, só pra falar que eu estou dando uns tiros, né, com a, com as armas, né, então, assim, é, eu estou conseguindo segurar os bichos na marreta, é, por quê? Porque a nossa defesa está muito boa, não tem, não tem, tipo, tecnicamente, né, dizendo assim, né, claro, não tem muito desafio ali, eu tenho, por quê? Porque, além de eu ficar ligado, eu monto a base pequena, e fico de olho, e eu, tecnicamente, aonde eu fico, não que eu controlo o spawn do, 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 do zumbi, né, mas, eu tenho uma noçãozinha, noçãozinha, né, que dependendo do lugar aonde eu ficar, eles vão focar, né, eles vão se focar em atacar exatamente um ponto aonde eu estou. Por quê? De acordo com a, de acordo com a inteligência artificial, pelo menos ali, deste, deste patch, né, dessa atualização, eles vão exatamente onde você está. ou seja, se você estiver, é, numa, colado, colado, né, digamos assim, numa, parede, os bichos vão tudo, vão ir tudo pra cima de você, né, é, ou seja, né, você vai conseguir, é, ficar num canto só e atacar, né, o zumbi está ali, eu vou pra frente, dá uma martelada e volta, aí ele fica bugado ali, né, bugado não, né, ele fica ali, que nem um idiota, ah, moscando ali, né, uma beleza, né, não sei, ah, ok, vamos descer isso aqui bem lento, né, que, ó, isso daqui é meio, surreal, né, né, não é uma coisa que não é muito, muito comum de se ver um cara descendo uma moto de montanha, né, descendo uma moto de montanha, vocês entenderam? Uma moto de montanha, pois é, é, uma montanha de moto, né, mas beleza, ah, eu, nossa, eu passei por uns três bird nests ali atrás, aí, tá ficando nervoso, e beleza, bom, vamos lá, ah, primeiro, eu, como eu disse pra vocês, comprei um, alguns jogos aí, né, é, tem um lá que é extremamente xarope, é, o jogo, né, o cara, eu vou, eu vou, eu não sei nem se eu deveria estar falando, né, mas, aliás, acho que eu nem vou falar qual que é o jogo, mas o jogo é, é, é totalmente, assim, é um jogo que acho que, ele foi proibido em vários países aí, né, porque o jogo é muito, o jogo é muito xarope, o cara faz muita porcaria, e, e sai tecnicamente leso, né, tecnicamente, claro, depende de você, quer que controle o personagem, né, mas, tá, beleza, também tem o Far Cry 4, se não me, é, o Far Cry 4, é, eu não, não quis pegar aquele Primal lá, por quê? Porque, eu sei, eu, eu, acho que eu gosto mais de armas, armas, né, digamos assim, então, eu, eu fui pro Far Cry 4, e tem que ser contato que eu também não joguei o 4, né, então, eu quis dar aquela, aquela jogada, né, e, beleza, e aqui temos mais aquela nossa, as nossas famosas hordinhas, e os zumbizinhos sem cabeça, toma no braço, toma na boca, opa, mais uns aqui, dá aquela baixada, não tem ninguém, beleza, agora a gente pode xeretar aqui os, os carinhas, tá, 60 de comida, e 53, né, de água, ok, ó, temos uma água aqui, beleza, onde que eu deixei a moto mesmo, galera, ó, meu Deus, ah, tá ali, tá ali, aqui, geralmente, vocês sabem, né, que eu coloco um, 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 frames, frames, de madeira, empilhados, né, porque aí eu, deixo a moto e só olhar pra um lado que eu já, cadê o negócio, tava pra cá, podia jurar que tava pra cá, olha aqui, faz, faz um pilarzinho, faz um pilarzinho pra cima, um pilarzinho pra cima, e eu já, já sei que é lá, né, que está a nossa moto, né, pra não ficar me perdendo toda hora que, e passar vergonha, né, nossa, o mouse, o mouse, ultimamente, tá bem ruimzinho, né, tá fazendo esse negócio de novo, aí, achei que tivesse parado, mas eu acredito que seja o posicionamento do mouse, porque ele fica rodando desse jeito, viu, depois de muito tempo, eu acho que eu preste atenção aqui, na verdade, é tipo o posicionamento dele, né, tá, beleza, chegando aqui, chegando aqui, né, na, ó, na caixinha, né, tô vendo o carvãozinho aqui, vamos pegar os carvão, 20, 20, 20, ah, então, mas mesmo assim, então, galera, vê aí o que vocês acham, né, ixi, vê aí o que vocês acham, né, eventualmente, né, eventualmente da gente, é, começar aí um save novo, né, não sei, ó, a caixinha aqui, tem duas aqui, quer ler uma caixinha também, não, quer ler um chão, ó, viu, bem simples, cash, a gente faz isso, isso aqui tudo a gente pega, beleza, beleza, é, treasure chest, não foi muito, muito interessante, é, na verdade, nem foi interessante, sim, né, tirando, tirando o que foi interessante, não foi interessante, e beleza, bom, ah, nossa, tem esse, esse hotel aqui, né, que eu falei pra vocês, que ele era bem útil, aí, ah, vocês comentaram que, na verdade, esse hotel, lá em cima, eu nem lembro quem foi que comentou, também já faz muito tempo, também não sou de aço, né, é, mas comentou que, que o hotel é sim, é útil, né, porque na parte superior dele, lá, lá no, no, no teto, né, digamos assim, na cobertura, né, melhor, opa, lá na cobertura, ele tem, é, uma caixa, que porra é essa, aí galera, peraí, que agora, agora o negócio ficou, complicado, cadê minha moto, tô vendo aqui a luz, sai no pau, oh, eu não vi esse urso não, bom, não queria pegar o carvão mesmo, né, nossa, agora eu fiquei, deu aquela, aquela palpitaçãozinha cardíaca, né, que vocês conhecem, que eu geralmente sofro, quando acontece tal coisa, né, mas beleza, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tá, encerrando esse vídeo por aqui, eu sei que ele é uns, tá uns 3 minutinhos a menos, pelo menos agora, né, que eu tô encerrando, ele aqui, e, é, eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo, a gente vai coletar, eu vou ver se a gente faz assim, né, a gente coleta, todos os itens daquela outra cidade, e traz pra nossa, né, pra nossa casa, que a gente já vai reunindo, né, os itens, e a gente consegue, eu, eu, né, consigo ficar em paz, né, com relação a, é, a explorar outro lugar, né, porque eu não fico esquecendo os itens, tudo bem que eles já estão numa caixa, separadinha especial, né, a gente não vai, é, tá perdendo eles, nem nada, né, mas aqui, pra que que eu vou deixar lá, se eu posso deixar na minha casa, né, e outra, né, vai que eu preciso, né, sei lá, pra alguma coisa, então, toma, então é interessante a gente tá levando, né, opa, um board nest aqui, maravilha, e, sem contar que eu vou pegar esses itens aqui, e vou colocar, esses itens aqui, né, tô falando, e vou colocar pra lá, sem contar que tinha um, uma, um livro, né, na nossa moto ali, que eu só fui prestar atenção agora, nossa casa está aqui, eles podiam também ter arrumado, né, esse negócio do mapa, que foi uma coisa que eu, que eu comentei, né, só mais uma coisa, lembrando, né, desse negócio do mapa aqui, que você não pode, eu tô apertando o M que nem um louco aqui, tá vendo que não puxa o mapa pra cima, tu tem que descer da moto, e apertar o M, né, pro mapa, tá, tá de brincadeira, né, você tem que apertar o M do mapa, né, pra, é, pra conseguir ver o mapa, né, você não pode ver o mapa dentro da moto, nossa, que você não vai prestar atenção, mas não, não é nem questão de, nossa, você não vai prestar atenção, a questão é que, cara, eu posso estar com o mapa na minha mão, dentro do carro eu vou abrir o mapa, entendeu, é, é uma coisa meio, meio, meio óbvia, né, sei lá, mas beleza, né, tá, vamos ver, peguei clay, nem tem a menor ideia de onde que eu peguei clay, acho que eu devo ter batido no chão com a picareta, um outro lugar aí, foi seis, mas beleza, tá, a gente tem bastante pedra, tem bastante pedra aqui, peraí, deixa eu, opa, eu não dou de baixo, olha, eu acho que até esse meio que esqueci aqui na nossa base aqui, como é que é o, o negócio aqui da base, né, nossa, tem muita coisinha aqui, deixa eu fazer isso aqui, aí a gente faz isso aqui, deixa rodando aqui uns, um tempinho isso aí, né, nossa, tem muito cimento ali, meu Deus, meu Deus, o que eu posso fazer, tá, vou fazer o seguinte, a gente precisa de areia, né, é, aliás, eu tô falando que eu encerrar o vídeo, e não vou encerrar, então não vai ficar pequeno não, tá, deixa eu guardar o carvãozinho, cadê, 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 comidinha, tá aqui em cima, joga pra lá, eu já vou colocar ali, né, os ovos eu vou colocar aqui, isso não é um ovo, e aí, agora sim, eu vou colocar, pegar essa pedrinha daqui, opa, isso não, é uma pedra, meu Deus do céu, tô clicando aqui, que a gente tá passando nervoso, ah, teve um comentário um tempo atrás aí, que falaram que adora, quando, adora ver, quando eu tô falando que eu vou pegar uma coisa, e, e, eu passo mal 50 vezes em cima da coisa que eu quero pegar, e não vejo, né, fez um comentário que vocês, racha o bico vendo isso, cara, eu, eu fico, eu fico nervoso quando acontece comigo, eu tenho, porque eu tenho, porque eu fico nervoso, porque eu tenho certeza que vocês estão, vocês estão vendo, né, com o troço na tua, na tua frente, e falam, não, Diego, ali, meu, meu Deus do céu, cara, que cego, e o troço, eu não tô vendo o negócio, o maledeto do negócio, eu tenho certeza que vocês ficam nervosos, vocês ficam nervosos comigo, de eu estar fazendo uma besteira dessa daí, né, os caras, nossa, adoro ver o Diego, olha, falou que ia pegar o negócio ali, tá rodando com o negócio na mão ali, e não viu o negócio ainda, meu Deus do céu, é normal, é normal, é, acontece, né, acontece, né, como é que é, né, bom, 10 minutinhos aqui, pra fazer isso aqui, 10 minutinhos, perfeitinho ali, ó, só que, eu vou colocar um papelzinho aqui, ah, eu vou colocar papel caramba, eu vou colocar madeira, que eu posso farmar madeira infinita ali, tanto nem aí, beleza, deixa eu guardar isso, o papelzinho vai pra lá, ó, deu certinho, 250 ali, ah, eu vou pegar esses dois negócios aqui, não, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui mesmo, ah, as moedas, onde que eu tô guardando as moedas mesmo? acho que é aqui, né, aqui é um pedaço de arma, aqui, hum, ok, tem bastante coisa aqui até, na verdade, né, ó, load cash, tem muita coisa aqui, você poderia até vender esses, na verdade, esses load cash, né, beleza, né, ok, aqui temos aqui, deixa eu dar uma geralzinha, ó, tem bastante animal hide aqui, bastante clay, bastante disso, bastante negocinho de chain, só que a gente pode usar esses, melhorar esses dois aqui, na verdade, né, tudo bem que eu não vou usar, né, exatamente, se eu não vou usar, né, e, beleza, eu vou pegar isso aqui logo, por que não, né, a chain só tava, na verdade, num nível baixo, então, eu não vou ficar, reutilizando o negócio de nível baixo, né, isso aqui vem comigo, eu vou guardar isso daqui, e agora sim, vocês tem um vídeo, é, maior aí, do que o normal, né, agora já está maior do que o normal, ó, beleza, vou colocar o combustível lá, beleza, vou colocar o combustível lá, e, é isso aí, então, galera, bom, esse vídeo vai ficar por aqui, novamente aí, feliz ano novo aí, né, e que todo mundo consiga o que a gente quer, né, todo mundo, é, é, consiga atingir os seus objetivos aí, em 2017, é, sabe aquele objetivo que você falou que você queria? Atingir? E não atingiu? Ou chegou na pontinha pra conseguir atingir e não chegou, não atingiu? Fique esperto que, ah, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir este objetivo, em específico, o mais breve possível, tá? E, é isso aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, de, fazer uma pá, por que não? Por que? Porque eu vou querer, ah, tá pegando, é, vou tá querendo pegar ali fora, né, o, ai meu Deus, areia, nossa, eu tô tão, tô com um pouquinho de pó, aqui no Seven Deadly, Beleza? Ó, já vou dizendo, novamente, ah, eu vou tá gravando logo em sequência aqui, um vídeo, tá? Não fiquem nervosos comigo, caso eu esqueça alguma coisa, mas, ah, é o tempo que eu tô tendo, né, como vocês sabem, minha folga é hoje, então, eu estou, aproveitando, para gravar um vídeo pra vocês aí, dois vídeos no caso, né, que eu já vou lançar isso aqui, acho que quinta-feira mesmo, e o próximo, eu vou lançar, ah, entre sábado e domingo, eu acho, que vai ser, no domingão, né, domingão todo mundo fica em casa, sábado o pessoal sai, o pessoal quer, quer se divertir, aí domingão já tá todo mundo quebrado, os caras vão lá, e, assistem o vídeo, né, beleza, então, bom, novamente, então, ah, esse vídeo aqui fica, por aqui, então, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram mesmo, não se esqueçam de deixar aquele like, pra fortalecer o canal aí, eu tô ficando muito feliz, galera, tô ficando muito, 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 muito feliz mesmo, de ver o crescimento do canal, tá, é uma coisa que, é, eu sempre quis ver, né, uma coisa que eu sempre, sempre, é, sempre quis ver, né, sem comentários até, sem comentários, muito feliz, galera, muito feliz, mas, esse vídeo aqui, como eu disse, fica por aqui, então, até o próximo vídeo, falou, valeu, um abraço, e, fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau,